Tá louca, né? Vou deixar aqui ou só? Vem junto. Chegou perto, não foi nisso. Vamos atrás do 8 de 8, né? Vamos atrás do 8 de 8. Galera da marmita aí. Vocês são gêmeos? São? Não, vocês são uma cara da outra, né? Não são idênticas. Como é o nome de vocês? Ingrid e Isabel. Tá. Eu acho um desperdício, assim, o de vocês tudo bem. Porque nome de gêmeo tem que ser tudo parecido, gente. O de vocês pelo menos começa com I, né? Os dois... Não, eu tenho uma aluna que eram gêmeas. É Bruna e Júlia. A pessoa tem filhas gêmeas e perde a oportunidade de votar Mariana e Mariane. Maria Clara e Maria Eduarda. Se eu tivesse filho gêmeo, eu vou votar nome idêntico. Quase, assim, dando pouquíssima coisa. Aí eu tenho um... Por mais que eu tenha aluna gêmea com nome diferente, eu tenho aluna no segundo ano, são gêmeas. Na verdade, eram três, só que uma, infelizmente, faleceu no parque. Aí ficaram duas. Aí é a Maria e Ana Dara. Esse é o nome. Maria e Ana Dara. E a outra, Maria e Ana Rara. Eu achei lindo, velho. Eu achei, assim, fantástico. Caramba, tua mãe. É fantástico. Se garantiu. É o mesmo nome. Maria e Ana Rara. Maria e Ana Lara. Maria e Ana... E a outra ia ser Maria e Ana Lara. Era Maria e Ana Lara, Maria e Ana Dara, Maria e Ana Rara. Top, gente. Muito massa. Se eu tiver filho gêmeo, vai ser nesse patamar aí. Gente, eu sou o Qualquim, quem? Eu não sei, hein? É a dois, é? Trocou mais do que a Larissa Manoela de namorado, né? Mas vai dar certo. Agora, daqui pra prova, acredito que não mude, não. Esse pincelzinho tá ruim. Gente, a última aula que vocês tiveram foi com o João, né? Foi com o João Vitor, de Química. Isso. Aí ele deu a parte de pilhas, não foi? Tá. Então eu vou entrar hoje com a eletrólise já. Oi, dona Bia. Oi. Não. Então, ó. Mas agora eu fico esperando, então. Dá certo? Eu fico esperando pra começar? Tá. Tá. Eu fico esperando pra ficar descansando a cabeça, ó. Ela tá cansada. Só encosta aqui. Bom demais. Gente, aproveitar aqui. não tá, não começou a aula ainda, a aula ainda não tá transmitindo. Tem um problema aí no link. Eu tenho um curso de Química pra UES, né? Tá fazendo parte? Tá fazendo parte? Tá fazendo parte? Porque tu riu assim, eu sei que já tava. Tem alguém aqui que tá fazendo o curso da UES comigo? Tu? Você também? Como é teu nome? A Jéssica. Jéssica com G? Aqui ganhou a blusa, né? Boa. Gui tu tá também, né? Pronto. Gente, quem quiser fazer parte, a gente já começou as aulas, a gente já começou o cronograma. Tem 15 dias que o curso começou, então tem aí no total sete TDs que a gente já passou, que a gente já passou por eles. Mas ainda dá pra você entrar e a gente vai desacumulando essa matéria, tá? Pra quem quiser, hoje é o último dia de inscrição. Terminou hoje, não tem mais como se inscrever no curso. O curso é de primeira e segunda fase. Você entrou agora, eu fico contigo até a segunda fase. Beleza? E o valor é R$ 267,70. Parcelado em até 12 vezes, só que tem os juros da maquineta, tá? Então, quem quiser fazer parte do curso ainda dá tempo. Como é que funciona o curso? É um cronograma de estudos, tá? Todo dia eu digo o que é que você tem que fazer. Obviamente, dentro da química. O que é que você vai ter que fazer dentro do assunto. Qual videoaula assistir. Videoaula minha, que vai estar na plataforma. Quais questões do TD você vai fazer. Quais resoluções de questões você vai tentar assistir. Então, assim, é um cronograma de estudo, tá? Basicamente, o curso não é só videoaula. Videoaula você encontra no YouTube à torta à direita. Mas o curso é um cronograma. Eu vou te dizer o que é que tu tem que fazer a cada dia para ver a parte mais importante da química para a UES. Já temos 15 dias de curso. 7 TDs já passaram. Então, já foram 140 questões passadas para vocês. Mas nada está perdido. Tudo está na plataforma. Tudo fica gravado. Tem simulados com questões autorais. E na segunda-feira, que é hoje, tem as mentorias. O que é a mentoria? Você vai chegar na mentoria e a gente vai resolver questões. A gente vai ficar resolvendo questões. Tira dúvida de questões. Ou do simulado, se tiver tido simulado no final de semana. Ou do TD das semanas mesmo. Não teve simulado semana passada, porque teve na primeira semana. Então, hoje vai ser um tira dúvidas. Os alunos vão chegar na plataforma, vão pedir as questões para eu fazer. Eu vou fazer com vocês e vou tirando essas dúvidas. Beleza? Então, quem se interessar, hoje até 9h30 vai estar aberto. Depois disso, não tem mais vaga. Não tem mais. A gente fecha a turma e toca o barco. Não sei se vou lançar outra turma ainda para essa prova. É mais certo somente para a prova do final do ano. Então, quem se interessar ainda e ver a forma mais completa de química, tem que ser até hoje. Porque o próximo curso que eu lançar, se eu for lançar para essa U.S., é um resumão. É algo bem rápido. São só 15 temas, 30 dias. Coisa bem rápida. Belezinha? Alguma dúvida, gente? Não? Massa. Perfeito. Jéssica está acompanhando direitinho. Está gostando? Tá. É pesado, né? É pesado. Porque, assim, eu sei que vocês têm outras matérias para estudar. Tem outras coisas. Mas todo dia tem alguma coisa para você fazer na plataforma em relação à química. Mas é bem pesado. Mas rapidamente a gente conclui a parte mais interessante da química para a U.S. Esperando só o OK aqui para eu começar. Não sei se já pode. Você vai esperar. Jonas, me dá o OK. Jonas, posso começar? Não posso. Não sei se eu vejo o chat da galera de casa. Não sei se eu vejo o chat da galera. Não sei se eu vejo o chat da galera. Vocês não pensaram em não, né, gente? Ninguém, depois que a Bia entrou, não falou mais nada não, né? Por favor, cara. Eu mandei mensagem aqui, ó. Não, não precisa não. O Jonas está me respondendo aqui. Está me respondendo. Pronto. Beleza, posso começar. Vamos lá. Eletrólise, meu povo. Meu amigo João Vítor, pelo que ele me disse, ele já começou pilhas com vocês, né? São processos eletroquímicos espontâneos. E aí, a eletrólise, nós vamos trabalhar com processos, processos eletroquímicos não espontâneos. Quando se trata de U.S., você tem que saber o que significa isso. Não espontâneo. Galera, se eu pegar um galão de gasolina, fiquei doido, perturbado da cabeça. Peguei um galão de símbolo de gasolina, taquei aqui na sala. Fui-me embora. Vai pegar fogo na sala? Então, por quê? O que está faltando para essa reação acontecer? A reação iniciar. Se eu pegar um palito de fósforo e riscar nessa gasolina, aí vai começar a queima? Sim ou não? Tá. Observando esse fato, que a reação só aconteceu depois que eu risquei o palito de fósforo. Isso é um exemplo de reação não espontânea. E aí? Sim? Não. Cuidado com isso, gente. A reação de combustão da gasolina é espontânea. Qual é a diferença, então, Jota? A reação que ela é não espontânea, gente, ela precisa constantemente ter alguém forçando para ela acontecer. Eu risquei o fósforo e peguei o meco. Quando a reação começou, acabou. Isso é uma reação espontânea. A partir do início dela, você não precisa mais forçá-la. Ela não necessita de energia externa para continuar. Por que ela precisou de energia externa para começar? Tem um termo. Energia de ativação. Então, não confunda reação que precisa de energia de ativação com reação espontânea. São duas coisas diferentes. A gasolina, quando ela começa a queimar, ela só termina de queimar quando? Quando ela acaba. Quando não tem mais combustível para queimar. Então, ela é espontânea. A partir do momento que ela começa, ela termina. Processos não espontâneos são aqueles que precisam constantemente de energia externa para acontecer. Você necessita de energia externa. Quando se fala de US, gente, tem uma coisa, tem uma propriedade da termoquímica que a gente precisa falar em processos não espontâneos, que é o que nós chamamos de delta G. O que é o delta G? Variação da energia livre de Gibbs. Processos não espontâneos têm variação de energia livre de Gibbs maior do que zero. São valores positivos. Enquanto os processos espontâneos têm delta G negativo. Tudo bem? A gente vai ter uma aula só sobre delta G, mas anota aí. Se é não espontâneo, delta G é maior do que zero. Com isso, você conseguia matar uma questão da US já que falava sobre delta G. Falava sobre uma pilha e dava valores de delta G. O que é que você teria que lembrar? Pilha é processo espontâneo ou não espontâneo? Espontâneo. Se é espontâneo, o delta G é um valor negativo. Só tinha uma opção. A gente matava a questão. Um cálculo gigantesco que não precisava. Porque só tinha um item falando que era espontâneo com delta G negativo. Então, atenção a essas besteirinhas que a gente pode utilizar nas provas da US. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Processo eletroquímico não espontâneo. E o que é que acontece nesse tipo de processo? Eu vou pegar energia elétrica e transformar em energia química. Que também é o contrário da pilha. Tá? Meu celular aqui funcionando, ó. Tô aqui funcionando. Tô usando ele. O que é que tá acontecendo nesse exato momento? Energia química da bateria tá se transformando em energia luminosa. Em energia elétrica. Meu celular funciona por causa dessa energia química. Se você não tocar no seu celular. Tu carregou teu celular. Tu não tocou nele. Ele vai descarregar? Sim ou não? Sim. Obviamente vai demorar mais que o normal. Mas vai descarregar? Porque a pilha é um processo espontâneo. Então, naturalmente, ele vai acontecendo. Chegou 0%. Se tu deixar aqui, ele vai carregar sozinho. Porque ele é um processo não espontâneo. A recarga da bateria é um processo não espontâneo. Quando é que ele vai começar? Quando eu plugar na tomada. Pluguei na tomada, começa a carregar, né? Tirei da tomada. Parou. Então, ele é um processo não espontâneo. A recarga de uma bateria sempre vai ser um processo não espontâneo. Porque ele tem que estar constantemente ligado na tomada. Porque eu tô pegando energia elétrica da tomada e transformando em energia química que tá sendo acumulada dentro da bateria. Tudo bem, gente. Isso aqui lembra essas definições, né? Massa. Eu preciso agora que a gente estude o funcionamento geral da eletrólise. Funcionamento geral. Isso aqui vai ser válido pra tudo de eletrólise. A gente vai ver o que é que acontece de cada lado e depois a gente vai especificar os tipos de cada eletrólise. Bom, a primeira coisa que muda, gente, é a montagem. Na pilha, o João Vitor desenhou quantos copinhos? Lembra? Dois. Era o polo positivo de um lado, polo negativo do outro. Primeira diferença é que em uma cuba eletrolítica em uma cuba eletrolítica acontece tudo no mesmo recipiente. Pode separar? Pode. Mas acontece tudo em um recipiente só. Então acontece tudo aqui dentro. Bom, se é um processo não espontâneo eu preciso de alguém de fora fornecendo energia. Então eu vou ter aqui, ó Que símbolo é esse da física? Não me alteria, né? Esse sinal menorzinho indica qual polo? Esse sinal miudinho é qual polo? Menor traço, polo negativo. Esse maior traço simboliza polo positivo. Ok? Tranquilo? Então eu tenho isso aqui, ó como uma fonte externa isso aqui é uma fonte externa de tensão. É ela que vai fornecer energia para o processo acontecer. Sem essa bateria não aconteceria nada. Ok? E esses dois eletrodos estão mergulhados em um eletrólito. Tudo bem? Até agora, gente. Beleza? A montagem do processo. Essas duas placas a placa positiva e a placa negativa nós chamamos de eletrodos. Enquanto essa parte líquida aqui é o que nós chamamos de eletrólito. Então eu tenho eletrodos e eletrólito. Esses termos vão aparecer bastante nas questões de eletrólise. Eletrodos são as placas. São a conexão entre a fonte e a reação. E o eletrólito é um meio que conduz energia. O eletrólito tem que ser um meio só que vai conduzir corrente elétrica. Bom, os eletrodos, gente, são de quê? Depende. Existe eletrodo inerte, ou seja, um eletrodo que não vai participar da reação. Geralmente nós utilizamos para isso ou grafita ou platina. são eletrodos inertes, eles não participam. Então lá para quê, então, Jota, se ele não participa? Só para dar sustentação, só para dar suporte para a reação, para ter algo que leve a energia da bateria. Mas ele pode ser reativo. Então ou ele é inerte ou é reativo. O meu eletrólito, gente, tem que ter obrigatoriamente íons. Íons livres. Não importa quem é, eu preciso que tenha íons livres. Beleza? Tranquilidade. Essa montagem, tudo bem, gente. Agora vamos dar nome aos bois. Na pilha, cátodo sofre o quê? O quê? Redução. O ânodo sofre o quê na pilha? Tá? Na pilha, o cátodo é qual polo? E o ânodo? Com certeza você já ouviu dizendo assim, eletrólise é o contrário de pilha. Estuda pilha que eletrólise tu sabe que é o contrário. Mas não. Não. Na eletrólise, o cátodo sofre o quê? Redução ou oxidação? E o ânodo na eletrólise sofre o quê? Não muda em relação à pilha. Cátodo, gente, independente do que tu estude, cátodo sofre redução. Ânodo sofre isso não muda em nenhum processo da química. Cátodo é redução, ânodo é oxidação. O que vai mudar, gente, é o polo. Aí o polo vai mudar. O polo negativo de uma eletrólise é o que nós chamamos de cátodo. O polo negativo da eletrólise é o que eu chamo de cátodo, contrário da pilha. Polo positivo da eletrólise é o que eu chamo de ânodo. ok? Mas cátodo sempre reduz, ânodo sempre oxida. Bom, agora está na hora da gente aprender a montar reações químicas que vão acontecer de cada lado aí. Ok? O que é que acontece no cátodo de uma eletrólise? Reação de redução. Redução. Cátodo como a gente escreveu aí na eletrólise é o polo negativo. Então, gente, o cátodo do eletrólise vai atrair que tipo de íons? Positivos ou negativos? Como? O cátodo é o polo negativo. Então, ele vai atrair os íons? Perfeito. Então, no cátodo ocorre a redução porque ele vai atrair os íons positivos. Ele vai atrair os cátions. Beleza? Tudo bem? E você vai ter que aprender a escrever uma reação de redução, galera. Porque na eletrólise diferente da pilha dificilmente vai vir as reações para você montar. Você vai ter que aprender a montar uma redução. Redução, gente, é sempre elétron aonde? Lembra? Produto ou reagente? só lembrar. Redução. Elétron no reagente. Acabou-se. Então, toda reação de redução, o elétron, galera, é no reagente. Certo? O que acontece no ânodo? Certo? O que acontece? Gente, qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento. Não espere a aula terminar, não. Qualquer momento, você para, que eu paro o raciocínio e depois volto. O que acontece no ânodo é oxidação. Como o ânodo da eletrólise é polo positivo, o ânodo acaba atraindo os íons negativos, que são os ânions. E aí, você tem que saber montar uma reação de oxidação. se redução elétron é no reagente, oxidação elétron vai ter que aparecer no produto. Atenção aqui, gente, para a questão de quem vai reagir. Certo? Observação. Se os eletrodos forem inertes, eletrodos inertes significam que eles não vão reagir. Se o eletrodo é inerte, ele não vai reagir. Quem vai reagir são os íons do eletrólito. Então, eletrodos inertes, apenas os íons, apenas, os íons do eletrólito reagem. Jota, e se o eletrodo for ativo, aí ele, como o próprio nome diz, ele vai reagir. Ele vai oxidar, ele vai reduzir. Mas, se o eletrodo for inerte, ele fica lá só de palhaço. Você está lá, nada vai acontecer com ele. Ele é só a base de sustentação. Ele é o suporte para a reação acontecer nele. Beleza? Diga, príncipe. Não, eu posso trabalhar um inerte e um ativo. Mas, em vestibular, geralmente, se trabalha ou os dois inertes ou os dois reativos. Tá bom? Em vestibular, mas montagem real de eletrólise, eu posso fazer associações de eletrólise, onde eu tenho ativo, ativo, inerte, ativo, inerte, ativo, inerte, eu posso fazer isso. Não tem problema nenhum. Show? Galera, a parte mais importante de eletrólise é saber montar as reações. E como aqui a gente está na turma de U.S., tem um assunto que não cai no Enem desde 2010 e é muito recorrente, principalmente em segunda fase de U.S., que é a eletrólise quantitativa. Eu acho que não vai dar tempo eu falar de eletrólise quantitativa hoje. Se der, eu falo. Mas eu quero hoje ensinar para vocês como a gente vai montar as reações de uma eletrólise. Para isso, a gente tem que ver os tipos de eletrólise. O tipo mais comum de cair é essa aqui, eletrólise ígnea. Você já viu essa palavra ígnea em geografia, não viu? Você lembra que era uma rocha ígnea? Oi? Ou magui? Ou seja, era uma rocha que vinha de onde, meu povo? Fogão. Do fogão. Vem do fogão. Do vulcão, né? Eram rochas vulcânicas, rochas magmáticas. Era magma, foram expelidas para a superfície, resfriaram e viraram sólidos. Não é isso? Maravilha. Então, eletrólise ígnea, a gente tem a ver com isso, altas temperaturas. Eletrólise ígnea, alta temperatura. Por que, Jota, que a gente vai ter que trabalhar com alta temperatura? Porque a ígnea, o nosso eletrólito é fundido. Eletrólito vai ter que estar fundido. não esqueça o N, tá? Eletrólito tem que estar fundido. O que é o eletrólito fundido, gente? O que é um eletrólito fundido? Lembra o que é fusão sem ser a do Dragon Ball? O que é a fusão sem ser a do Dragon Ball? é do sólido pro líquido. Dragon Ball atrapalhou a gente nisso, né? Porque no Dragon Ball fusão, o Goku se junta com o Vegeta e forma o Gogeta, né? O Gohan se junta com o Tranks e vira o Gotranks. Mas aqui a fusão na química é a passagem do sólido pro líquido. Então eu vou ter que pegar um cara que é sólido e vou ter que aquecer ele até ele virar líquido. Gente, e esse eletrólito não é nada fácil que vira líquido não, tá? Porque geralmente o eletrólito é um sal e sal é composto iônico e composto iônico tem alto ponto de fusão. Então tudo isso complica eu fazer uma eletrólise ígnea, muita energia que eu preciso esquentar o caba até ele virar líquido. Ok? Então vamos trabalhar aqui com a eletrólise ígnea de eletrodos inertes. De eletrodos inertes. Vou fazer aqui, ó. Eletrólise ígnea do NACL. Ah, a Jéssica vai enjoar da minha voz, né? A escuta é quarto todo dia aí vai dar certo. Qualquer tu acelera que a voz muda um pouco, né? Aqui não tem como tu acelerar, né? O ruim é isso. Lá tu bota no dez vezes, né? Eu não sei como é que o pessoal consegue, eu já assisti no um vezes. Não dá, velho. Não dá, eu não consigo. Só consigo assistir correndo o tempo normal o filme, que aí também é loucura, né? Se eu assistir num filme, acelerar, mais aula, vídeo no YouTube, é tudo no 1.5. E eu ainda falo lento, aí a galera quando tá no curso, todo mundo bota no 2x. Tu bota no 2x, Jéssica? Tá vendo? E dá pra entender, né? Porque eu falo lento aí. No 2x é uma fala normal. Mas vamos lá. Eletrólise ígnea do NACL. Toda eletrólise ígnea, gente, o primeiro passo é a quebra do eletrólito. Então vamos lá, o NACL, vou ter que quebrar esse cara. Vou ter que quebrar o NACL, só que eu não posso usar água. por quê? Porque eu tô trabalhando em água em alta temperatura. A água vai aqui toda evaporar se eu trabalhar com água. Por isso que eletrólise ígnea a gente considera que é sem água. É apenas o eletrólito fundido. Então eu vou pegar o NACL, tacar fogo nele, lembra desse símbolozinho de triângulo? Esse símbolo de triângulo quer dizer aquecimento. Eu posso chamar isso também de pirólise. Quebra através do calor, tá? Então vou quebrar isso aqui, vou quebrar o NACL. Bum, no meio. Por meio o NACL e o CL. Beleza? Só que quando eu quebro assim, gente, eles vão quebrar em formato de cargas. O NACL, a carga mais normal do NACL é qual? Mais um, né? E o CL tem que ser, então, menos um. Então eu pego o NACL que é sólido, é o sal de cozinha o NACL, sólido, vou esquentar ele até ele virar líquido. Jota, eu vou fazer em casa hoje. Faça. Tente. Isso aqui é 800 graus Celsius que acontece. Você não tem fogão em casa para chegar nisso aí. Não tem. Você não consegue fazer isso aí em casa. Tá? Separou, né, gente? Esse primeiro passo é o que nós chamamos de dissociação iônica. Esse primeiro passo é a dissociação iônica. Tá, Jota, e agora? Por que que o primeiro passo é esse? Porque a eletrólise a gente não vai trabalhar com as cargas? O positivo vai para o lado negativo, o negativo vai para o lado positivo. Quando eu estou trabalhando com o NACL, eu não estou vendo quem é quem. Então eu tenho que quebrar o NACL na temperatura. Bom, agora vamos montar as reações que vão acontecer de cada lado. Vamos montar aqui a reação no polo positivo. quem é que vai correr para o polo positivo? Quem que vai querer ir para o polo positivo? O cloro ou o sódio? Por quê? Polo positivo atrai carga negativa. Então quem vai reagir no polo positivo é o CL menos. Lembrando que polo positivo da eletrólise quem é? é o ânodo. Lembrando que ânodo sofre que tipo de reação? Oxidação. Então tu já sabe que tu vai ter que montar o quê do cloro? Qual é a reação que tu vai ter que montar do cloro? A oxidação do cloro. Está vendo como a eletrólise é difícil? Tu vai ter que montar a reação do caro. Só que se tu já sabe que é ânodo, tu sabe que é oxidação, o elétron vai ter que estar onde, meu povo? do lado dos produtos. Isso. Aqui, polo positivo. Foi na que a gente começou a aula falando das nomenclaturas que a gente usa, tá? Na eletrólise, polo positivo é chamado de ânodo. Polo negativo de cátodo. Isso inverteu em relação à pilha. Não sei se tu assistiu a aula de pilha na semana passada, mas o João deve ter falado. Cátodo, polo positivo, ânodo, polo negativo. Na pilha. Aqui é o processo contrário da pilha, que é a eletrólise. Certo? Então, polo positivo é ânodo. Mas o que não muda é que ânodo sofre oxidação. Isso tanto na pilha como na eletrólise. Tudo bem? Então, vamos lá, meu povo. Eu tenho que botar o cloro aí, ou perdão, tenho que botar o elétron antes ou depois da seta? se é oxidação. Cadê? Oxidação, elétron é no produto. Então, vamos lá. Cl menos, setinha, elétron, mais, o que mais? O Cl. Montei a reação. Cl menos, soltou um elétron, e ficou o cloro. Tudo bem? Meus amores, agora eu vou precisar de um conhecimento mais profundo de vocês. O cloro, é metal ou ametal? Como? Ametal. Ametal, existe sozinho assim? Um átomo só? Não. Metal existe? Quando é metal, dá para ele existir sozinho, mas a metal não. Ele existe na forma diatômica. Então, eu não posso dizer que é o Cl, e sim Cl2. Isso aqui é um gás. Mas vamos agora para o balanceamento. Se eu produzir o Cl2, tem que usar quantos cloros? Dois. Se são dois cloreto, são quantos elétrons? Pronto. Tu montou a reação de oxidação do cloreto. Tu está consumindo o cloreto e está produzindo o quê? Gás cloro. Tudo bem? Eletrólise, gente, é difícil por isso. Porque tu vai ter que montar a reação do zero. Na pilha, não. Geralmente, ele dá as semirreações, tu só inverte, multiplica por dois, tu faz aquele joguinho ali para achar a global. Eletrólise, não. Eletrólise, você tem que montar a reação de cabo a rabo. Lembrando de vários detalhes. Beleza a reação do polo positivo? Agora vamos montar no polo negativo. No polo negativo. Ele vai atrair quem, gente? Quem é quem? O sódio mais, concorda comigo? O polo negativo vai atrair o Na mais. Na mais. Polo negativo da eletrólise é quem? É o cátodo, é o ânodo. É o cátodo. Se é cátodo, sofre que tipo de processo? Redução. Se é redução, o elétron tem que vir onde? Antes ou depois da seta? Antes, como reagente. Então, Na mais, mais um elétron vira Na. Certo? Tudo bem? Então, a gente está aí a minha reação do cátodo. sódio é metal da onde? Oi? Metal alcalino. 1A, grupo 1. Linac roubou o sérgio da França. Na é sódio. Ele é metal. Então, ele existe sozinho, monoatômico. Sim, parou. Não preciso estar Na 2. Parou. Esse Na aí, ele é sólido. Então, tu está montando as reações da eletrólise. E, geralmente, as questões da eletrólise são assim. Quais são os produtos da eletrólise do fulano de tal? Isso já caiu muito na OS. Muito, gente. Quais são os produtos da eletrólise do NaCl? Gás, cloro e sódio. Oi? Não pegou? Como é teu nome? Daniele? Bom, tudo começa aqui. Eu estou fazendo a eletrólise ígnea do NaCl. Primeiro passo, quebra do NaCl. O que é que você vai ter que lembrar na hora da quebra? Quem que fica positivo e quem que fica negativo. Isso é aula de Nox. Certo? Na, por ser do grupo 1, fica com carga mais 1. Cl, para zerar essa carga, menos 1. Ok? Na mais, Cl menos. Dividir a eletrólise em duas partes. Polo positivo e polo negativo. Polo positivo, ok? Massa. Agora vamos para o polo negativo. O polo negativo da eletrólise vai atrair quem dos dois? Positivo. Não importa quem seja. Não é polo negativo? Ele vai atrair quem for positivo. Coloquei ele para reagir. Mas o polo negativo da eletrólise, Daniel, é o cátodo. E o cátodo sofre redução. Show? Para tu enxergar uma redução, o elétron tem que estar antes da seta. Então está aqui, Na mais, mais 1 elétron. J, porque 1 elétron, a carga do Na não é só 1 mais, então ele só precisa de 1 elétron mesmo. Se fosse 2 mais, mais 2 elétrons. Se fosse 3 mais, mais 3 elétrons. Só que como é só 1 mais, ele precisou de apenas 1 elétron. O Na mais, ganhou 1 elétron, virou Na. Ele era positivo, ganhou 1 elétron, ficou neutro. Beleza? Então o que a questão pergunta de eletrólise, gente, são os produtos da eletrólise. Certo? A questão vai perguntar isso. Quem são os produtos da eletrólise do fulano de tal? Aí você vai ter que montar isso aqui tudinho para ver que os produtos gás cloro, gás cloro e sódio metálico. São os produtos da eletrólise ígnea do NaCl. Tudo bem? Beleza? Copiem, tirem foto que eu vou apagar. Alguma dúvida, gente, nessas montagens? Como é teu nome? Sara, pode falar. Pronto. A gente está trabalhando, Sara, com o que? Eletrodos e inertes. Então, eles são inertes. não vão acontecer nada neles. Olha o que vai acontecer no polo positivo. Vai produzir o que? Gás cloro. Então, visualmente, como é que eu sei que vai estar reagindo ali? O que vai formar ali naquele eletrodo? Bolhas. Vai começar a borbulhar daquele lado. Gás cloro borbulhando. Do outro lado, estou produzindo o que? Sódio. Qual o estado físico? Sólido. Então, vai ficar depositando do lado do eletrodo, mas não é o material do eletrodo. É o sódio. Então, do lado do eletrodo, cadê o polo positivo? Polo negativo, né? Aqui no cátodo, vai começar a acumular sódio na placa. Vai começar a acumular sódio aqui. Inclusive, é assim que a gente produz sódio para vender. É por eletrólise. Quando a gente tratar com eletrodos ativos, aí o eletrodo vai ser consumido, o eletrodo vai inchar, porque ele vai estar ativo, ele vai estar participando da reação. Aqui os dois eletrodos estão só de suporte. Beleza? Tranquilidade? Nada. Posso apagar, gente, essa parte aqui? Se o Fortaleza fizer um gol, tu me avisa, viu? Que eu estou na tensão aqui. Que várzea aquilo ali, né, cara? Que várzea, mano? Aquilo ali é um polo aquático, macho. Não. Amiguero? Vi não. Eu achei engraçado, o cara pegou um balde, não sei se vocês viram as imagens, o cara pegou um balde, botou no chão, assim, no campo, aí pegou um rodo e ficava empurrando assim, ó, lá dentro do... Gente, a cabeça da pessoa. E o outro, pegava um balde aqui, ó, na poça, aí andava três passos, aí jogava assim. Meu Deus, gente. Mas ali não tinha o que fazer não. É, é só o segundo tempo. E o medo de dar errado? Tá chovendo de novo. E o medo de dar errado? Esse do... da galera achar um golzinho perdido e tchau. Tu é doido, mas Deus me livre. Então, gente, a eletrólise ígnea foi, não tem água, né? Tu vai quebrar o sal no meio, positivo vai para um lado, negativo vai para o outro, monta a reação, tchau e bence. Eletrólise aquosa é mais delicada. Eletrólise ígnea foi, Eletrólise aquosa, gente, com o próprio nome disso, o eletrólito está no meio aquoso. Tá? Bom, e aí? O que vai acontecer de diferente aqui? Vai gerar competição de íons. Vai gerar competição entre os íons disponíveis. Gente, por que que na outra não gerou essa tal competição? Quantos positivos tinha? Só um. Quantos negativos tinha? Só um. Então, não tinha competição. O positivo ia para o negativo, o negativo ia para o positivo e tchau. Cada um para o seu canto e acabou-se. Jota, mas por que que na aquosa vai ter competição? Porque eu vou ter que considerar a água essa competição ó. Obrigado, senhor. De quem? Então, Fih, competição porque a gente vai considerar aí chega, eu tô leve. Autoionização da água. Olha aqui, ó. Não tem água no meio, gente? Não tem água no meio? A água, quando tem corrente elétrica, ela pode se quebrar. De maneira simplificada, o que é que gera da quebra da água? H mais e OH menos. Então, já tem um positivo e um negativo aí para reagir. Já tem um positivo e um negativo. Tinha isso aqui na ígnea, então não tinha negócio de competição. Galera, na aquosa vai gerar competição por causa disso aqui. Então, tu vai ter que saber, além de quebrar, tu vai ter que saber quem tem prioridade em reagir de cada lado. Vamos usar o mesmo componente, o NaCl, só que vamos usar o NaCl em solução aquosa. Ainda com eletrodos inertes, tá? Não vou mexer ainda com eletrodos reativos hoje. Eletrólise aquosa de NaCl com eletrodo inerte. Quando o eletrodo é inerte, tu sabe que ele não fede nem cheira. Ele não vai fazer nada. Ele só existe ali, é uma planta. É só uma planta para a reação acontecer nele. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é o NaCl em água. NaCl sólido em meio aquoso. O que é que vai aparecer? NaCl em meio aquoso. O que é que vai aparecer? O que é que a água faz com o sal? Dissolve. Mas o sal dissolvendo ele também se quebra. Então eu vou ter NaCl em água vai separar da mesma forma que a ígnea. Da mesma forma. NaCl Na mais e Cl menos. Só muda o que ele utilizou. Aqui eu utilizei o que para quebrar? Calor. Taquei calor para quebrar o NaCl. Aqui eu usei o que? Água. Mas eu quebrei da mesma forma, é o mesmo composto. A diferença está no estado físico. Ali o Na e o Cl estão líquidos, né? Aqui está misturado em água. Então o meio é aquoso. Então eu tenho que considerar isso aqui. Mas eu tenho que considerar também a quebra da água. A autoionização da água. Que de maneira simplificada a gente pode botar H2O se transforma em H+. No estado aquoso. e OH- no estado aquoso. Ok? Fala, príncipe. Aí que entra a nossa querida amiga U.S. Você vai ter que decorar tabela de prioridade. Olha que delícia. É fácil, cara. Vai dar certo. Presta atenção. Vamos lá, ó. No polo positivo. Gente, quem é que vai correr para o polo positivo? Quem? o Cl menos e os dois vão para o polo positivo. Os dois. E aí, os dois vão reagir? Né, catibiriba. Vamos lá. Lembrando, polo positivo da eletrólise é ânodo. Ânodo é oxidação. aí vem a parte chata. Porque você tem que saber a ordem de prioridade. Infelizmente, gente, a questão não vai te dizer. Quem é? Tu vai ter que saber. E a U.S. cobra muito isso aqui. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Ordem de prioridade. Vou fazer uma ordem crescente, ou seja, do menos prioritário para o mais prioritário. O menos prioritário são aqueles ânions, aquelas cargas negativas oxigenadas. Ânions oxigenados. Ânions oxigenados, ânions com oxigênio e o flúor tem menor prioridade. Prioridade intermediária e hidroxila. Quem tem maior prioridade são os ânions não oxigenados? Então, meus amores, nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, quem que ganha? Nesse exemplo, quem que ganha? Para reagir. Cloro. O cloro é um ânion oxigenado. Então, ele está aqui, ó. Ânions não oxigenados e a hidroxila intermediária. Então, quem ganha aqui para reagir é o cloro. Então, a reação do cloro é a mesma que está ali, ó. É o mesmo cara. Então, vamos lá. Cl menos no estado aquoso vai se transformar em 2. Vai fornecer um elétron vai virar Cl. Mais uma vez, existe Cl sozinho? Não, somente Cl2. Então, eu preciso de 2 Cls e vou fornecer e vou fornecer 2 elétrons. Então, gente, mudou o produto da eletrólise até então? Até então, mudou o produto da eletrólise? Não. O que é que eu produzi na ígnea do NaCl no polo positivo? Foi que eu produzi gás cloro. Ali, ó. Eletrólise ígnea do NaCl eu produzi gás cloro. Eletrólise aquosa do NaCl que foi que eu produzi no ânodo gás cloro. Até agora não foi diferente. Não mexeu no meu produto. Tá? Ok? Deu pra entender isso aqui, gente? Dani, e aí? Travou. Oi? De prioridade? Não mudou nada. Por quê? Eu só... O que mudou foi que eu tinha que ver quem tinha prioridade pra reagir. Aqui só tinha um negativo. Era só o cloro. então não tinha nem conversa. Era ele que ia reagir e pronto. Aqui tinha um cloro e tinha um OH-. Então tanto podia reagir esse como tinha que reagir esse. Ah, e a gente teria que ir pra prioridade que infelizmente você tem que saber decorar. Ânions sem oxigênio tem prioridade sobre a hidroxila que tem prioridade com aqueles ânions que tem oxigênio e o flúor. Olha quem tá na parelha aqui. ou é o cloro que não tem oxigênio ou a hidroxila. Pelo que eu escrevi quem que ganha? O cloro. Então o cloro reagiu? Tudo bem? Animação. Entendi. Posso apagar, gente? Os dois lados do cérebro se comunicando, né? Fala, príncipe. Sim. O potencial. Tem a ver com o potencial. Cloro, brome, iodo, né? Mas tem a ver com o potencial. Tá, posso trazer na próxima aula, tá? Na próxima aula eu preparo um material diferente. Vamos ver agora no polo negativo. Gente, no polo negativo quem tá disponível pra reagir? Polo negativo. Quem tá disponível pra reagir é o Na mais e H mais. Como é polo positivo, ele vai atrair, perdão, como é polo negativo, ele vai atrair todo mundo que for positivo. Lembrando que polo negativo na eletrólise é o cátodo. E cátodo tem que montar uma reação de redução. E agora tu tem que mais uma vez se decidir quem vai reagir. Mais uma vez é questão de decorebo. Posso apagar aqui, gente? Posso? gente, pra quem não nunca viu nada meu de Instagram e tal, fala comigo e pede o drive gratuito da UES. Eu tenho materiais gratuitos da UES e aí vocês falam comigo que é questão dividida por assunto vidrarias teóricos da química coisa que cai muito na UES. Então fala comigo que eu mando um link que é só material gratuito para a UES. Beleza? Bom, vamos falar aqui de ordem de prioridade. Ordem de prioridade. Bom, quem é que tem menor prioridade de todas? Quem tem menor prioridade? Grupo 1, grupo 1, grupo 2 e alumínio. Essa galera aqui tem baixíssima prioridade. não vai reagir de jeito nenhum. Prioridade intermediária, H+. Prioridade máxima, outros metais. Quaisquer outros metais. Aí eu preciso que você lembre quem é grupo 1 e grupo 2. Lembrando que na UES não vem tabela periódica, né? Então você tem que saber aquelas frasezinhas para melhorar aí. Grupo 1, gente, vamos lá, colocar aqui de lado. São os metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Grupo 2. Bela, margarida, casou com o senhor, barão. Berilho, magnésio, cálcio, estroncio, baro e rádio. Bom, nessa briga aqui, gente, quem que ganha? Nessa briga, quem é que ganha? O H+. Então o sódio vai ficar de bobeira sobrando aí. Quem vai reagir é o H+. Vamos lá, montar. O elétron aqui tem que estar antes ou depois da seta? Por quê? Por quê? Porque é uma redução. Tem que estar antes da seta porque é reagente, é reagente, elétron, redução. Então H+, mais um elétron. H+, mais um elétron vira H. H é metal ou é metal? Existe H sozinho? Então você vai evitar o quê? H2, que é o gás e hidrogênio. Então tu vai precisar de 2H+. Então tu vai precisar de 2 elétrons. É assim que se produz hidrogênio verde. Eu pego água, taco um choque na água e no polo negativo nasce o hidrogênio. Quando é que esse hidrogênio é chamado de verde? Tudo isso aqui que eu estou escrevendo não é de eletrólise? Eletrólise ela precisa de que para funcionar? Eletricidade. É um processo não espontâneo. Eu tenho que forçar para ele acontecer, certo? Quando é que esse hidrogênio é chamado de hidrogênio verde? Quando eu alimento a eletrólise com energia limpa. Então existe a usina de produção de hidrogênio que nada mais é do que uma eletrólise. você pega água e eletrolisa da hidrogênio. Só que para fazer a eletrólise da água você precisa gastar energia. Se essa energia vem de eólica, solar ou maré, você chama isso de hidrogênio verde. Porque você alimentou uma usina de hidrogênio com energia reciclável, com energia renovável. agora o que adianta você fazer eletrólise da água se para fazer eletrólise da água você está usando uma termoelétrica? Não faz o menor sentido. Você está poluindo com a termoelétrica para produzir um combustível limpo. Aí ele vira hidrogênio marrom. A cor do hidrogênio não é a cor que a gente vê ele, e sim o grau de poluição que ele foi construído. Hidrogênio verde é o hidrogênio produzido no maior grau de limpeza possível. eletrólise usa energia, mas essa energia vem de alguma fonte. Se a fonte que alimenta a eletrólise é uma fonte renovável, o hidrogênio produzido é caracterizado hidrogênio verde. Deu para entender, rapaziada? Então aqui no lado do cátodo a gente produziu o H2, produziu o gás cloro. Observação, gente, para um detalhe, tá? Já vou liberar vocês, próxima semana a gente conclui. Existe os produtos e existem os subprodutos. Subprodutos dessa eletrólise. Entre os dois, sobrou quem? Entre os dois aqui, sobrou quem? OH. Entre os dois, sobrou quem? Opa, só ódio, então preste atenção. sobrou Na+, de um lado, sobrou OH- do outro. Isso aqui, quando se junta, forma o quê? NAOH. Isso aqui é o quê, gente? Hidróxido de... Então eu posso produzir soda cáustica. Então é um subproduto da eletrólise da água. Isso aqui, ó, subproduto. Então, o meio torna-se... o meio torna-se alcalino. Alcalino. Com pH acima de 7. Se você pingar fenofetaleína, ele fica rosa. Coisa mais linda do mundo. Deu pra entender, gente. Eletrólise é um assunto muito denso. Muito denso. Mas aí, gente, não se assustem com a aula teórica. Vamos ver as questões, vamos ver o que é que cai realmente na OS. Só falta uma coisa pra eu comentar o que realmente cai na OS, que é a parte de eletrólise quantitativa. Eu vou dar uma fórmula pra vocês e vocês vão se virar. Porque se for fazer pro regra de 3, vocês vão penar. Tudo bem? combinado. Então, gente, prazerzaço ter vocês como nova turma, meio de março ganhando aluno novo. Mas isso é bom. A gente vai estar junto aí, se Deus quiser, até a segunda fase. Belezinha? Qualquer dúvida, pode falar comigo. Fala, príncipe. Como é teu nome, cara? Hã? Code? Sério? Que irado, mano. K-O-J-I. Code. É da onde? Assim, a origem? Japonesa? Que massa, cara. Significa o quê? Expansivo e próximo? Vale. Sim. Ah, próspero. Entendi. É expansivo e próximo. É o cará... Próspero, né? Você vai ser rico. Sim, fala. Olha aí, mas você está falando do curso ou do conceito? O conceito tem preparação para a segunda fase, tem não? É? Não, assim, eu disponibilizo, eu tenho material gratuito para a segunda fase, que são as questões divididas por assunto. Isso aí eu tenho independente de estar aqui ou não, tá? Mas eu disponibilizo tudo lá pelo pelo Instagram. Inclusive, nove. Próxima semana, eu acredito que eu vou lançar um simulado gratuito para quem não é da turma. Aí, um simulado autoral, questões autorais gratuitas para vocês conhecerem, vocês e outras pessoas, né, conhecerem mais o meu trabalho. Tudo lá pelo Instagram. Show? Meus amores, um beijo para vocês e até quinta-feira. Quinta? Não, né? Terça. Hoje é segunda. Meu Deus! Até segunda. Hum? Eu ia gravar um vídeo com vocês, esqueci. Ô, vacilo. Não dá mais, o menino não veio. Sim, sim. Amém.